Fala galera, hoje nós vamos gravar mais um vídeo para o canal Peço para quem se inscreva no canal e compartilhe nossa ideia E ative o sininho de notificação aí, ó Hoje nós vamos ensinar como pegar lambari para os seus carnívoros Para quem tem aquário aí, ó Ou para quem até quer comer mesmo um fritinho de lambari Vamos estar ensinando aí como que pega de uma forma fácil aí, ó Sem sofrer E é isso aí galera E aí galera, eu peguei um galão de 5 litros Cortei a boca dele aqui, ó E virei ela vestida para dentro Do galão Aqui você pega aqui, ó E faz os amarril aqui para Para ficar firme a tampa Para ficar bem firme a tampa aí, ó E eu coloquei esse araminho aqui que eu vou despendurar dentro do rio Os lambari entra por aqui, ó Aqui eu já coloquei um arrozinho aqui Ele não tem jeito de sair Sabe E é só mergulhar dentro do corga aqui Agora, olha o tanambari ali, ó E vamos testar a nossa ideia aí Para ver se vai dar certo Aí galera, ó Olha o tanambari que nós pegou Deixa eu dar uma escorrida aqui Vamos testar a nossa ideia de água Tá meio suja aqui Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora Deixa eu pegar um lambari aqui para mostrar o negócio agora Não sei na região dos seis aí, ó Mas eu vou mostrar um negócio aqui Você abre aqui, ó Esse aqui não tem Esse aqui está sem Mas eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu pegar um do papo aqui Aí galera, ó Lambarizinho aqui da nossa região aqui, ó Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Vou abrir a boca dele aqui, ó Tamanho da barata dentro da boca dele, ó Todo lambari da região nossa aqui tem, ó Não sei se na região de seis tem Vou tirar aqui para vocês verem, ó Olha o tamanho da barata Isso aqui eu estou mostrando aqui para a galera Não sei se da região de seis tem Mas é aí, ó Vou tentar achar outra aqui Com outra barata aqui para vocês verem Tem Aí, ó Vamos ver se esse aqui também tem Vou estar abrindo a boquinha deles aqui, ó Esse aqui também tem, ó Olha o tamanho, ó Verminho, boa Verminho aí, ó Está alojado no lambari aí, ó E é todos os lambari aqui, ó Se você pegar aqui, ó Vou pegar outro Vou pegar outro aqui, ó Vou abrir o biquinho dele aqui, ó Olha o tamanho desse verme aqui, ó Ó A baratinha fica alojada aqui na goela deles aqui, ó Vou tirar outro aqui, ó Esse aqui não vai dar para tirar porque Ele foi lá para dentro da goelinha dele Não, vou tentar tirar Nem que eu sacrifique Aí outra Outra barata aí, ó E é todos os lambari aqui do gordura É É E aí, seiga Só tá alojado ali, ó E aí, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó